Sem dúvida nenhuma, em grande parte, se a doença é uma doença física, só está no campo biológico dele, ao morrer ele não vai sofrer muitas sequelas não, mas se esse animal tiver uma sequela astral, sem dúvida nenhuma tem toda uma equipe no plano espiritual e às vezes nem de seres humanos, não é o homem veterinário em grande parte, mas às vezes é o reino deva, o próprio reino deva tem inteligências avançadas e superiores que cuidam de toda ordem défica no planeta Terra. É só você pensar, antes de existir há 40 mil anos atrás, antes de existir qualquer ser humano aqui na Terra, quem cuidava de tudo aqui? Quem cuidava de todos os seres vivos, todos os animais que existiam aqui? Na época dos dinossauros, quem cuidava de tudo isso, não tinha ser humano ali. Então a própria ordem défica tem o seu ramo no plano astral que cuida dos seus espíritos, que prepara as reencarnações desses animais, que tratam deles no mundo espiritual, que colocam eles em determinados locais para que eles possam viver sua jornada espiritual também. É muito parecido com a gente. A CIDADE NO BRASIL